Olá, eu sou Chico Assis, gerente de equipamentos culturais da Fundação Gregório de Matos e eu estou aqui bem no coração do Pelourinho, na Casa do Benin, para convidar todos vocês para a programação da 4ª Flipelô, que vai acontecer de quinta a domingo, com uma vasta programação, diversas atividades, o lançamento do novo livro do Poeta Cult, as mesas da Editora Organismo, da Editora Segundo Selo, além de um sábado e domingo bem especial, recheado com muita literatura e culinária acontecendo para vocês. Conto com a participação de todos. Senhoras e senhores, muito bom dia. Peço licença para entrar na casa de vocês. Estou chegando aqui agora para apresentar para vocês uma receita da culinária afro-baiana, nessa culinária afetiva que eu venho praticando ao longo da minha vida, com esse projeto que me tem feito muito feliz, que é o projeto Culinária Musical. E hoje aqui, na Casa do Benin, dentro da programação da Flipelô, com o projeto É Pra Comer Literatura e Culinária Negra. Então, estamos aqui na Casa do Benin. Já agradeço de antemão a Chico Assis, Fernando Guerreiro, Igor Tiago, que é esse gestor competentíssimo daqui da Casa do Benin. Quero dizer para vocês que esse cenário aqui é de Igor Tiago. É um gestor que cuida direitinho da casa que ele toma conta. Tá vendo? Eu cheguei aqui, já encontrei o cenário arrumado. E quem tem amigo, não brinca só. Eu estou aqui acompanhado de uma pessoa que eu acho que vocês conhecem também. E quem não conhece, vai ter o prazer de conhecer essa voz encantadora, que é a minha amiga parceira Denise Correia, acompanhada de Alves Bernardes. Salve, salve. Esse violão de ouro. Por favor, Denise, dê as boas-vindas ao nosso público aí, por favor. Salve, salve, Jorge Washington. Salve, salve, Flipelô. Prazer em voltar aqui a essa casa. Bom dia a todos, todas e todes. E vamos de música para começar aqui nossa manhã? Yeah! Porque tudo com o tempo tem tempo. Tempo é o senhor da razão. E tempo. É tempo, uma cura de lei. É tempo, uma cura tatá. É na cura só. É uma curia. É tempo, uma cura de lei. É tempo, uma cura tatá. É na cura só. É uma curia. É tempo, uma cura de lei. És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho Tempo, 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 vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo e pareceres contínuo Ó, tempo, és um dos deuses mais lindos Esse tempo, tempo, ê Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho O tempo é apenas contigo e comigo Esse tempo, tempo, ê Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, ê, tempo Gente, que delícia Tá vendo aí, você falou do tempo Tempo é, tempo é tudo, cara Tempo é ancestralidade total, sabe E eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui hoje A gente deve muito ao tempo, né Porque os nossos ancestrais, né Que conseguiu manter, conseguiu passar Toda essa sabedoria, todo esse conhecimento pra gente, né Então, essas receitas que estão guardadas no nosso imaginário Na nossa memória, né Que eu falo tanto de memória afetiva A memória afetiva é isso Foram os nossos ancestrais que guardaram E foram passando pra gente, sabe De uma forma oral, muitas vezes A gente tem muito poucas coisas escritas, né Lá na íntegra, né De como acontecia naquele período, né Então, é isso que eu falo Essa culinária aqui E essa culinária que a gente pensa e trabalha, né Todo esse legado que nos foi passado, né Então, eu sou um cara muito feliz por fazer isso E hoje eu vou preparar aqui pra vocês Uma receita de marisco com mamão verde Esse mamão verde aqui, ó Essa iguaria tão cara da culinária afro-baiana, né Que a gente tem praticado pouco, sabia Eu tenho visto pouco, né As pessoas usando o mamão verde Só a galera mais velha Que ainda usa nas suas muquecas Às sextas-feiras Tem uma amiga que faz Uma muqueca de bacalhau com mamão verde Que eu adoro Bacalhau com mamão verde É um prato maravilhoso Com feijão de leite Aí eu pergunto Onde é que você sai hoje? Em Salvador Eu digo em Salvador porque eu vivo aqui É o meu lugar, é o meu habitat natural Onde que você sai pra comer hoje? Uma muqueca de marisco com mamão verde Pouquíssimos lugares Eu pratico aqui no culinária musical Eu tenho praticado Eu tenho praticado machichada Fazendo comida com machiche Eu tenho praticado A gente tem hoje Um trabalho bem interessante Sendo feito com as punks Que eu tenho acompanhado Bastante esse trabalho Porque a galera trabalhando com folha Trabalhando com folhas A gente tem a maniçoba A maniçoba é uma comida É uma comida indígena Que foram os índios que passaram Mas tem essa mistura aí Da pegada africana Quando eu chego em Cachoeira A primeira coisa que eu vou comer É uma maniçoba E é folha Folha pura ali E é forte O negócio é forte Essa comida aqui Também é uma comida forte Também é uma comida nutritiva E é uma comida Que me lembra Lembra muito a minha infância Porque aqui Eu aqui já tenho o marisco Ele já tá aqui Com alho Limão E coentro Eu fiz aquela massa Pego o alho Machuco ele com sal E coentro Depois eu venho Eu espremo o limão Porque é necessário Pra mim Essa é a minha forma de fazer Como eu já falei É cada um tem a sua forma de fazer Cozinha Não é Imposição Cozinha você não impõe nada Na cozinha nada é imposto Na cozinha sempre É A A A A inspiração Você se inspira Você vai lá E faz do seu jeito Então cozinha não é Imposição É inspiração Então eu tenho usado Esse mote sempre Na minha cozinha E tenho ficado Feliz com isso Então aqui Ele já tá marinando Aqui no alho Limão e sal Que é pra poder Ele pegar o gosto Apurar o gosto Quando o mamão verde Entrar Aí Ele vai Realçar o sabor Porque o mamão Ele recebe o tempero Eu ainda vou temperar Eu vou passar logo a receita Pra vocês aqui Pra vocês Anotarem aí E depois Vim a preparar Essa Essa Moqueca em casa Você pega Pra um pacote De marisco Você vai lá No mercado do peixe Vai na feira de São Joaquim Vai nas sete portas Ele me deu um pacote De marisco Esse marisco a gente chama aqui em Salvador Também de chumbinho Mas você pode fazer Essa moqueca também Com Você pode fazer Com Com Ostra Você pode fazer com sururu Você pode fazer com camarão Você pode fazer uma moqueca de mamão verde Com o marisco Com o fruto do mar Que você desejar E gosta E se sente bem Então você tem várias formas De você fazer essa receita Um pacote de marisco Uma cebola grande Um tomate grande Coentro Ao seu gosto Limão A gosto O alho O alho O sal Eu já macerei Já botei aqui Aqui já tem alho e sal O mamão verde Eu peguei aqui Pra essa quantidade Eu peguei Dois mamões Mamões Dois mamões Não pode ser Dois mamões Dois mamões Mais ou menos Desse tamanho aqui Porque eu já cortei Já comecei a descascar Porque a gente tem um tempo Pra estar aqui com vocês Então assim Botei lá pra marinar Tô descascando o mamão Depois que eu descascar o mamão aqui Eu vou cortar os temperos E aí vou fazer esse passo a passo Com vocês Mas como eu tô aqui com Denise Correia Eu não vou deixar ela ficar lá Né? Olhando pras paredes Então Denise Por favor Domingo de manhã Pede o que? Ê! Domingo de manhã Pede samba Né Jorge Walshton? É! Vou até levantar aqui Ó Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não quiserem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu anel de pamba Entrego a quem mereça usar E eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Canta aí com a gente você de casa Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Mas chegou o carnaval Esse ano não tem não Esse ano não tem não E ela não desfilou E eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentias A cabrocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba O ano inteiro Toquei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era tudo que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Minha escola Minha escola estava tão bonita E era tudo que eu queria ver Em retalhos de setim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou Desfilar pra mim Mas chegou O carnaval Chegou o carnaval E ela não Desfilou Eu chorei Na avenida eu chorei Não pensei que mentias A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentias A cabrocha que eu tanto amei Eu não pensei que mentias Já estou começando a sentir o cheirinho da moqueca Olha Ó Elvis Bernardo já está aqui salivando Elvis Bernardo vai ganhar um clipe Ele vai ganhar um clipe dessa moqueca Ele está pensando que eu esqueci Eu não esqueci não Eu não esqueci não Eu vou contar pra vocês porque ele vai ganhar um clipe Teve um dia que eu estava em casa Vai Vai Aí Elvis Bernardo Esse violonista que está aí Estava lá na casa de Denise ensaiando E eles resolveram fazer uma anduzada E começaram a me mandar vídeo da anduzada E aí cada passo eles mandavam um vídeo pra mim Ele dando risada Olha o que a gente está fazendo aqui Olha o que a gente está fazendo Eu falei Tá certo Agora quando ele chega aqui na minha cozinha Ele vai receber vídeo Não vai comer nada Vai ficar olhando Não porque a gente mandou Porque você é a nossa referência Referência maior De quem faz a melhor anduzada De todos os tempos Aí eu resolvi fazer Tá bom Denise Eu sei que você é advogada Denise Mas fique na sua que ninguém te bole viu Hoje você está aqui como cantora Não é como advogada não Deixa Elvis aí que ele vai ver O doce dele já já E aí Denise Você começou a cantar samba né E a gente está no domingo E a gente está falando de ancestralidade Ele está falando de memória Cara Eu lembro Eu sou Como eu já falei aqui né Morador do bairro da Liberdade Nasci de Criado na Liberdade Ó Eu estou falando com vocês Mas eu estou aqui Eu estou cortando uma mão ó Estou cortando uma mão Já descasquei Já tirei o caroço Já limpei ele Ainda sobrou aqui mais um pouquinho de caroço Eu vou dar mais uma raspadinha nele aqui E aí É Eu lembrei Denise Cara Dia de domingo Eu estava Acordava Meu pai botava na vitrola lá AGP Roberto Ribeiro Martinho da Vila Clara Nunes Alcione Cara Pense no Só as pérolas Só Só E eu dormindo Aí eu acordava E aí eu não queria sair da cama Sacou Eu ficava lá ó Todo menino é um rei E eu me sentia um rei Eu ouvi aquela música e me sentia um rei Dão fala isso né Dão fala isso Que ele resolveu ser cantor Porque ele ouviu o Nelson Rufino cantando essa música Todo menino é um rei E ele começou a viajar ali que ele era um rei E aí ele virou esse cara que ele é hoje Parceiro também Já mando aqui meu abraço pra Dão Esse cantor de black music aí maravilhoso Meu também Tá com um trabalho maravilhoso Samba Lick cantando em samba Umas pérolas de samba aí Eita Dão Mas quando passar essa pandemia A gente vai voltar a fazer o culinária musical Presencialmente aqui na casa do Benin E a gente vai fazer essa coisa A gente vai reviver tudo que a gente não viveu em 2020 A gente vai viver dobrado em 2021 Certo? Eu prometo a vocês que a gente vai voltar com um gasto total Eu tenho descoberto Denise você não sabe Eu tenho descoberto Cada receita cara Nesse período de afastamento de ficar em casa Teve um dia que eu fiz uma anduzada Esse prato tão falado Tão desejado que a gente está comentando aqui Mas eu não sei o que foi que aconteceu Que a anduzada ficou salgada Cara quando eu comecei a comer Eu fiz para mim Só estava eu e Karine em casa A gente começou a comer Quando eu dei a primeira garfada Eu falei Porra está salgado Não vai rolar cara Mas aí Não é aquela coisa Terminei comendo Tomando água Mas aí eu fiquei com a dor no coração Porque aquela anduzada estava salgada Aí no outro dia O que é que eu fiz? Peguei um chuchu Cortei o chuchu Peguei duas batatas Descasquei a batata Coloquei Quando começou a cozinhar Eu falei Rapaz isso aqui pode virar uma moqueca Peraí Aí peguei o camarão seco Pá botei Aí cortei tomate de cebola Pimentão Pá coentro Joguei Peguei o leite de coco Pá joguei Peguei o azeite Pá joguei Pá joguei Menina Você não tem noção O prato ficou Uma delícia Eu até postei Vocês que estão aí Podem seguir aí Culinária Musical Arroba Culinária Musical Afrochef Tem um vídeo que eu postei desse dia aí Pode procurar aí Que vocês vão ver aí Aí eu botei lá Botei assim para o público né Falei Vocês é que vão dar o nome a esse prato Expliquei o que foi que aconteceu Isso que eu estou falando aqui agora Que eu salguei a anduzada E eu fiquei com pena de jogar fora E aí eu resolvi reciclar Fiz esse prato E agora vocês vão dar o nome a esse prato Aí deram vários São vários nomes Vocês podem ir lá Acessem lá o Culinária Musical Que vocês vão ver lá Aí teve uma criatura Que deu o nome de Anduqueca E eu adorei Interessante Hein? Anduqueca Adorei também Anduqueca E eu adorei esse nome Agora eu vou descascar a cebola aqui Enquanto eu estou contando essa história E daí eu adotei esse nome E eu já experimentei essa Anduqueca Com bacalhau Fiz um dia uma Cozinhei o Andu Preparei o bacalhau como se fosse uma muqueca Joguei o Andu Depois joguei o ovo Menina Ficou uma delícia Então é isso Eu tenho feito vários pratos Tenho descoberto muitas coisas E quando eu voltar a fazer o Culinária presencialmente O nosso público é que vai ganhar, viu? Porque eu vou vir afiado Eu estou com cada descoberta Vários experimentos na pandemia, né? Ao longo desse afastamento social Eu estou com cada descoberta que você não tem noção É E eu vou aproveitar esse momento que eu estou falando disso Para falar de um lugar muito especial para mim Nesse projeto Culinária Musical Que é a feira E quando eu falo a feira Eu falo da feira de São Joaquim Eu falo da feira do Japão na Liberdade Eu falo da feira das Sete Portas Eu falo da feira de Paripe Eu falo da feira de Pau da Lima Eu falo da feira de Cajazeiras Porque Salvador são várias feiras E todas as feiras de Salvador São espaços muito ricos de ancestralidade, sabe? São espaços de muito saber popular, né? Então quando eu vou na feira Eu gosto de ir na feira com o tempo Quando eu chego na feira de São Joaquim Geralmente eu gosto de ir dois dias antes do Culinária, né? Depende do prato Se for um prato que for muito Pau Eu deixo para ir no sábado, um dia antes Mas se for um prato Se eu vou fazer uma feijoada Eu sei que eu posso comprar os ingredientes na sexta Para começar a preparar a feijoada no sábado Mas se é um prato que eu vou fazer Tipo uma... Eu já cortei a cebola Eu vou colocar aqui agora Ó, eu estou trabalhando com a mão Porque para mim A culinária É um lugar de energia Está na cozinha Para mim é energia O tempo inteiro E você colocar a mão Sabe? A minha mão está lavada A minha mão está higienizada Sabe? Eu acho que eu gosto Eu sou um cara que eu gosto de comer de mão Sabe? Porque quando você come de mão A comida tem outro sabor A comida tem outro encanto A comida tem outra pegada total, sabe? Então eu sou essa pessoa que mete a mão Gosta de... Eu lembro de meu pai De meu avô fazendo bolinho E dando a cada netinho na boca Ele fazia o feijão E misturava com a mão aqui E aí dando o bolinho de cada um Vocês que estão em casa aí Me diga aí Bote aí Bote aí nos comentários aí Como é para vocês Essa coisa de comer de mão Conte aí Conte aí que depois eu vou ver lá Pode me contar que eu vou ver lá Sabe? Então essa coisa de você pegar o alimento, sabe? E cortar E pegar com a mão Para mim é sagrado, sabe? Se for necessário usar luva Eu vou usar luva Não tem problema Mas eu tenho certeza de que Que a energia da comida vai ser outra Sabe? Vai ser outra Outra total Então eu estou aqui agora Cortando o tomate Eu já cortei a cebola Eu vou chamar Denise mais uma vez Para cantar para vocês Denise Oi Oi Eu queria te pedir uma coisa Porque a gente tem feito culinária Fica à vontade A casa é sua Deixa eu te pedir uma coisa A gente tem feito culinária Geralmente com várias linguagens, né? Nós estamos numa feira literária Flipelô, né? E aí a gente tem aquele nosso projeto Que é o recital Vozes Negras Onde você é uma das atrizes principais Do recital Vozes Negras Onde você canta e interpreta Eu queria que antes de você De você cantar Que você falasse um poema para a gente Pode ser, sabe? Cabelo Pichair O que você lembrar Gente, será que eu lembro? Pode ser? Eu acho que você lembra Então eu vou fazer Vou tentar lembrar Vou tentar lembrar aqui Por favor Se eu errar Se eu errar vocês perdoem, tá? Tem aquele poema que depois você emenda com a música de Chico César Por... Lembra? Lembro, lembro sim Pronto, fique à vontade Não Por tê-lo e por ser belo o cabelo Querem zero ou prendê-lo E eu não quero E o barbeiro amarela na dele e naquelas Sem atitude, sem crespitude O branquela não entende negritude Racismo é engordo e sequela Engorda os de cá e os de lá esfarela Zela o crespo com o fulgor Negro zela com o amor E para entendê-lo, berro Enterro aquela falsa abolição Porque belo Crespo, duro, não é o cabelo São o sistema e suas deixas As escolas e suas brechas Duro é toda uma vida Quando livre as madeixas Respeitem meus cabelos Brancos Chegou a hora de falar Vamos ser francos Pois quando o preto fala O branco cala ou deixa a sala Com o viludo nos tamancos Cabelo veio da África Junto com meus santos Cabelo veio da África Junto com meus santos Benguelas, zulus, jedes, rebolos Puntos e bantos Batuques, toques, mandingas, danças Tranças, cantos Respeitem meus cabelos Brancos Respeitem meus cabelos Brancos Se eu quero pichar em, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Deixa, deixa Amar, deixa Balançar Se eu quero pichar em, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Deixa, deixa Amar, deixa Balançar Cabelo é meu, eu faço o que eu quero Cabelo é meu, eu faço o que eu quero Pois é, cara Poxa, eu tô com uma saudade, sabia Dos nossos encontros presenciais Sabe, de fazer esses projetos A gente tinha, né, a gente tinha agora esse ano, né Vários projetos encampados aí com o recital Vozes Negras Com o próprio Culinária Musical O próprio Bando de Teatro Lodu Esse grupo que eu faço parte Que eu amo fazer parte Bando de Teatro Lodu, 30 anos aí de trajetória Nós fizemos uma comemoração Bem rica também de uma forma online Porque é isso, né, Denise? A gente tem que aprender a se virar, né Tem que aprender a trabalhar com o que tem, né Então o que sobrou pra gente esse ano Foi o virtual, então vamos de virtual, né A gente, a palavra é essa Eu até nem gosto mais Reinventar, né Os novos moldes da arte Do teatro, né Enfim Mas é o que temos, vamos nessa Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá aqui, ó Tomate, cebola, pimentão, coentro Já tá aqui O marisco, como ele já tá marinando aqui Com alho, sal E coentro, também um pouco de coentro Eu não vou colocar sal agora Eu vou colocar sal lá na frente, né Eu vou ver depois se vai ser necessário Colocar sal, né Desculpa, Jorge O sal, ele desidrata, né Exatamente Ele desidrata, mas ele Eu vou colocar aqui Ele é um elemento que não pode faltar na cozinha, né, cara Porque uma comida sem sal É uma comida que fica sem lá Mas ele tem que entrar no momento certo É engraçado isso, né Rapaz, o povo é muito sábio, né, cara O povo é muito sábio Eu queria voltar no tempo pra entender Como é que essa galera Foi descobrindo esses ingredientes, sabe E na hora que eu pego Eu pego uma comida assim Eu falo, velho, quem é que descobriu isso aqui, cara? Quem é que descobriu? Como é que o cara chegou É fígado, por exemplo Essa semana eu tava tratando fígado Aí você pega o fígado pra tratar Pra tirar a pele, pra cortar Pra tirar aqueles Aí eu falei, velho, quem foi que teve essa ideia De pegar isso aqui E transformar numa iguaria De transformar isso aqui numa comida Eu fico pensando, sabe Tem hora que eu viajo nessa coisa de Mas eu acho que deve ser Deve ser, Denise Daquela mesma Essa coisa que eu contei nesse instante aqui A forma como eu descobri a Anduqueca, né? Sim Que eu falei que eu fiz um prato O prato ficou salgado E aí eu comecei acrescentando outras coisas Acrescentando outras coisas E aí terminou que Deu num prato super saboroso Num prato super rico Super bonito, super tudo, né? E foi bacana porque essa interação com o público também É muito interessante As redes sociais têm propiciado isso pra gente, né? A gente termina ficando próximo, né? Do nosso público, né? Sim Então eu vou... Eu já botei aqui, eu botei água Eu vou deixar cozinhar um pouco aqui Eu vou botar um azeite doce, né? Porque é bom pra ele dar um... Dar um saborzinho Isso aqui também você vai botar a gosto, né? Você... As minhas medidas As minhas medidas geralmente É muito... Da sua intuição, né? É muito pela intuição É muito pelo olhar Eu sou muito... Minha cozinha ela é muito de visão, sacou? Ela é muito da visão Eu... O tempo de cozimento geralmente é um tempo que eu... Que eu vou sentindo intuitivamente, né? Uma comida ou outra eu vou experimentando Vou vendo se já tá macio aqui, se já tá macio ali Né? Uma coisa... Porque você fazer uma feijoada Esse prato, né? Tão rico da culinária afro-brasileira Que é um prato que vem da diversidade, né? Que vem do se reinventar, né? Porque o nosso povo, né? Na condição imposta, né? Da escravidão, né? Nosso povo que foi escravo por uma condição imposta E o que é que sobrava pra gente? Sobrava pra gente os restos E esses restos, o nosso povo soube aproveitar de uma forma tão... O que é um pé de porco na feijoada, gente? Eu não sei comer feijoada sem pé de porco Eu posso até comer Se eu vou comer num restaurante Vou comer na casa e alguém não tem pé de porco, tudo bem Mas na minha feijoada tem que ter pé de porco E eu boto... Geralmente eu pego um pé de porco inteiro Eu corto ele no meio, geralmente uma parte do pé pra mim Bofe Cara, a feijoada com bofe, com fato, com mocotó O que é um mocotó na feijoada, cara? Aí se você volta, né? E pensa o que era... O que era um mocotó? Era o pé do boi Que os caras jogavam fora O nosso povo ia lá pegar, tira a pele Tempera, faz um tempero aqui E vira um prato maravilhoso que é um mocotó Eu adoro ir na feira de São Joaquim comer mocotó E o sarapatel, hein, Jojo? Ai As tripas Ai, Maria Me bate Né? Gente, eu tô falando isso Eu sei que já deve estar perto de meio-dia Já tá com vontade de... A galera deve estar louca A gente falando dessas coisas aqui A boca vai enchendo d'água, né? Eita, nossa senhora Sabe o que é que eu tô pensando também? Sim Na pimentinha A pimentinha O molho Não, não pode faltar O molho lambão na cozinha baiana Não me chame pra comer na sua casa Se não tiver pimenta Vou avisando logo Quem quiser me convidar Pegue comida na sua casa Pode me convidar que eu vou Agora faça o molho de... Uma vez aconteceu É o que, Denise, hein? Ui, uma vez aconteceu Que você foi com a Karina Numa festa que teve lá na rua Aham Que eu fiz uma feijoada E não tinha pimenta Mas você foi pedir no bar, você lembra? Passei a maior vergonha Aí Elvis foi... Elvis foi correndo pedir lá no bar É... E a gente tem essa coisa na Bahia também, né? A gente não se acanha de pedir ao vizinho Lá na Liberdade era desse jeito Ô, 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 dona Dadá Eu ia assim, né? Batia na porta da vizinha Dona Dadá Manhã pediu pra senhora emprestar um pouquinho de café aí Que o café de lá de casa acabou Aí... Dona Dadá ia lá Pegava três, quatro colheres de café Dava, a gente voltava pra cá Fazia o café Às vezes acabava a farinha A gente ia na casa do vizinho Dá pra você me arrumar um pouquinho de farinha aí Dessa forma Eu fui... Eu me criei dessa forma, sabe? E eu... E eu... E eu acho que isso foi que nos formou, né? Nos formou essas pessoas solidárias Essas pessoas que, né? Que... Que divide Que tem, né? Que tem essa... 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 Essa energia da divisão, né? Do compartilhar, né, Jorge? É o compartilhamento, exatamente Denise, cante uma música aí Enquanto eu preparo um negocinho aqui Eu vou enrolar a língua Vamos enrolar a língua um pouquinho Nesta... Nesta... Manhã de domingo Bob Marley Que é sempre atual e necessário Eu vou enrolar a língua Eu vou enrolar a língua Eu vou enrolar a língua I'll let a moon come shining Into a life again Saying you It's been a long, long time I kept this message for you boy And it seems to us are never on time Still I wanna get it through you boy On time, on time I wanna give you some love I wanna give you some good, good love Oh I, oh I, oh I I wanna give you some good, good love Turn your lights down, Lord Never, never try to resist, oh no Oh let your love come tumbling Into our life again Saying you, I love you, I love you And I want you to know right now You, I love you And I want you to know right now That I, that I, that I, 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 I I wanna give you some love I, I wanna give you some good, good love Oh I, oh I, oh I I wanna give you some good, good love I, I wanna give you some good, good love Eita que delícia hein Bate palma aí gente Vocês estão de casa mas podem bater palma A gente gosta, bate palma aí Bota aí no chat Ô, Denise, eu tô Você cantando aí, Bob Marley E eu lembrando das nossas manhãs Aqui na Casa do Benin, né, cara Ao longo desses... Eu já tenho aqui com o Culinária Musical Dois anos aqui na Casa do Benin Gente, é cada encontro Maravilhoso que a gente tem feito Aqui, né, Denise? A gente tem um público Super especial, né? Desde aqueles que são fiéis Como Marinalva, como... É... Como é o nome dela? parceira de Marinalma dona ai ai Jorge, a pandemia tem feito isso comigo também minha memória não está bacana minha memória para nome hoje está péssima então esse público que sempre comparece geralmente famílias casais, pai, filho minha colega lá do hospital que vem direto, que é enfermeira gente, uma galera massa que vem para aqui geralmente o público que vai passando aqui pela porta da casa do Benin que vê Denise cantando e ai entra e ai fica maravilhado, várias várias pessoas de Minas Gerais de São Paulo do interior de São Paulo, que vai passando aqui pela porta da casa do Benin, ouve Denise cantando e ai procura saber o que é entra quando chega aqui não quer mais sair, fica encantado fica encantado com a comida fica encantado com com a música com o encontro, com tudo a gente tem feito aqui vários encontros maravilhosos né Denise tanta gente já passou por aqui né Jorge que você recebeu também tem um dia que eu guardo com muito carinho na minha memória que foi o dia que Antônio Pitanga teve aqui e ele fez uma fala muito rica que eu me emociono até hoje quando eu vejo esse vídeo esse vídeo está postado aí na no culinária musical na arroba culinária musical afrochef o vídeo de Antônio Pitanga falando da relação dele com o Benin com a Bahia ele que nasceu aqui ele que frequentava aqui a igreja do 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 Rosário dos Pretos e ai quando ele chega aqui na casa do Benin ele encontra aquele movimento que foi um dia que teve poesia com a Divana Carvalho Bárbara Borga Ana Lu Ana Lu não tá vendo como eu tô eu vou parar de querer falar nomes aqui hoje senão eu vou me queimar porque tem hora que que os nomes fogem da mente que é uma coisa de louco eu vou ter que tomar Gicom Bilombo né porque diz que Gicom Bilombo é bom pra memória né ai então eu tô nessa também a nossa memória é o nosso povo nossos mais velhos diz que você tem que tomar Gicom Bilombo que Gicom Bilombo é bom pra memória que realmente tem hora que foge mesmo da mente os nomes das pessoas e isso é ruim a gente tem que lembrar dos nomes e tem que lembrar e acabou né então eu tava falando desses encontros que tem acontecido aqui na casa do Benin essa casa que é tão rica culturalmente falando é uma casa é um espaço que é um museu que tem um acervo permanente desse intercâmbio de Salvador com o Benin que é um país que tem uma ligação muito forte com o Salvador recentemente teve uma matéria foi sábado não me lembro um dia desses dias aí eu vi uma matéria da TV Bahia no Benin no Benin gente eu chorei eu chorei assistindo a matéria eu chorei porque cara é muito próximo é tudo muito rico eu lembro quando eu estive em Angola e eu andava na rua e eu encontrava pessoas que eu dizia cara eu conheço essa cara eu conheço esse cara eu conheço essa pessoa é incrível como a semelhança é muito forte sabe e assistindo essa matéria na TV Bahia na Rede Bahia que é um programa que é sábado é um programa novo cara eu fiquei emocionado eu chorei horrores porque né a nossa ancestralidade ela volta né e é muito é muito interessante essa volta porque o que a gente aprende na escola a gente aprende na escola de que a gente é descendente de escravos né é o que eles dizem né o que eles diziam porque hoje não diz mais porque o nosso povo já foi atrás da nossa história da nossa real história da nossa verdadeira história e a gente sabe que a gente descende de reis e rainhas a gente descende de uma nobreza né de um povo nobre por isso que a gente conseguiu se superar por isso que a gente conseguiu dar esse salto e ser o que a gente é hoje e a gente tem ocupado vários espaços né e a casa do Benin é o que eu tava falando preserva essa memória de uma forma tão rica então gente vocês de Salvador vocês que não são de Salvador vocês que são do interior da Bahia quando vim a Salvador passe na casa do Benin venha fazer essa visita sabe quando tiver culinária musical venha pra cá que é a garantia de uma tarde rica e poderosa aqui com a gente né então eu tô falando isso e o fogo tá aqui é buco 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 a melhor parte é buco buco ah essa parte do buco buco é ótimo quando chega nessa parte cadê meu pano de prato que agora a panela tá ali quente com as mãos não vou meter a mão no pano de prato não vou meter a mão sem meu pano de prato né eu entrei aqui será que eu trouxe pra cá meu pano de prato não onde foi que eu coloquei gente meu pano de prato tava aqui eu tava trabalhando com ele aqui onde foi que eu coloquei gente será que eu botei no bolso não tá no bolso oxente George Washington Afrochef cadê o pano de prato Afrochef meu Deus do céu olha aqui tá vendo achei ele eita gente é porque vocês estão de casa vocês não tem noção do cheiro que tá aqui nessa cozinha ai meu Deus do céu olha pra aqui daqui a pouco eu vou pedir ao câmera pra ele jogar aqui na panela pra vocês verem ainda cozinha mais um pouco porque assim o marisco ele só pode entrar o marisco ele é muito rápido o cozimento dele então eu preciso esperar o mamão cozinhar receber o tempero depois que o mamão estiver maciozinho aí eu entro com aí eu entro com o marisco pra ele harmonizar o sabor certo então é já falei já falei já falei mas tem uma hora o Denisse que eu tava falando da feira do São Joaquim eu terminei não concluindo o meu pensamento né vou voltar pra feira vocês já perceberam que eu tenho uma paixão né eu tenho uma paixão pela feira porque a feira é cara é tudo muito rico outro dia eu tava lá na feira eu fui almoçar no restaurante de Dadá Dadá minha amiga que é dona da barraca lá dela e quem tava lá era a Xinda a filha dela né e aí tava rolando um cozido aí eu parei pra comer o cozido nessa de parar pra comer o cozido eu tava lá conversando com ela e eu falei assim poxa tá tudo muito caro né aí a gente começou a desenvolver o papo a partir da da carestia do processo entramos pelo processo político do 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 Brasil entramos pelo processo político do povo negro no mundo entramos por vários percursos vários caminhos várias coisas foi uma conversa filosófica cara e quando eu penso que eu tava sentado na feira de São Joaquim conversando com uma barraqueira ela é filha de dadá a Shinda é filha de dadá quer dizer ela vem desde criança ali cozinhando com a mãe né preparando servindo conversando com as pessoas ela deve ao longo desses anos todos na feira ali ela deve conhecer gente de todo tipo de todo lado de todo é uma diversidade né e aí eu fiquei conversando com ela cara e o quanto mais eu conversava mais eu aprendia porque aquela criatura ela tem ela tem uma sabedoria muito rica sabe introjetada nela sabe e aí juntava eu juntei o meu conhecimento com o conhecimento dela e nós fizemos uma troca que é sabe que eu não sei qual faculdade me daria esse conhecimento não tô falando mal da faculdade não tô dizendo que que o estudo negando esse conhecimento né jamais que o conhecimento não seja necessário ele é necessário mas ele é muito necessário também esse conhecimento essa sabedoria popular esse olhar distinto pra vários pra vários assuntos né então foi quando eu falei aqui que quando eu entro na feira eu não saio a mesma pessoa é por conta disso é por conta desses encontros é por conta das brincadeiras é por conta do que eu escuto eu sou ator eu ia falar exatamente isso Jorge Washington então por favor discorra a sua paixão sobre é tão grande você tem um personagem inspirado em inferente né vários vários né vários só lembra como é faça aí o primeiro o primeiro personagem que eu fiz nessa nossa praia que foi o primeiro espetáculo do bando em 1990 que falava aqui do dia a dia do Pelourinho o meu primeiro personagem era um vendedor de quiabo por que que eu criei esse personagem porque na hora que a gente começou a improvisar Márcio Meirelles que é o nosso diretor ele começou vai andando pensa no animal pensa no pensa no num som quando ele falou pensa no som eu só lembro o som que me veio a mente foi o cara passou vendendo quiabo e era um som que ficou guardado na minha memória né ei quiabo quiabo machi xilogra um quiabo verde cara como é que você tá dentro de casa ouve isso e você não não se liga no que tá rolando lá fora sacou então hoje né o moderno hoje é o carro do ovo gente o carro do ovo é sensacional é sensacional eu paro pra ouvir eu fico viajando nas paródias que eles inventam cara é muito rico tudo isso é muito rico então a feira do São João aqui é isso você chega lá aí o cara tá lá mercando um negócio o outro tá aqui eu cheguei tá o cara eu cheguei pra comprar queijo coalho aí tá o cara três ou quatro aqueles caras que vêm de queijo coalho na praia que vêm de queijo coalho tá ele cortando o queijo aqui e conversando 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 porque eu uso droga e porque ninguém e tá e quando eu chego na boca eu não me meto é com ninguém da boca tá ligado porque eu quando eu chego lá eu pago meu negócio agora se não pagar meu irmão os cara vai e corta mesmo tá ligado os cara vai 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 daqui a pouco chegou o outro do lado e falou assim porra galego depois que você foi morar com essa moleca ela começou a lhe bater você ficou conversador pra caralho o cara pôs a boca aí aí o galego começou a discutir com o cara foi uma confusão dos infernos o cara disse o cara da loja falou assim olha você sai daqui você não vai cortar mais queijo nenhum aqui não você vai cortar seu queijo e eu no meio esperando pra ser atendido mas eu não queria ser atendido eu queria continuar ali eu queria continuar ali ouvindo como é que aquela coisa ia se desenrolar tá ligado cara se você pega um roteirista e para ali o cara vai criar uma ficção mas uma ficção tão bem feita mas que não é ficção sacou que é extraído da realidade cara é muito rico tudo sabe cada situação que eu vivo ali que é muito rica e eu sempre os casos são vários as histórias são muitas sabe e o aprendizado ele é imenso ele é imenso Denise eu tô conversando aqui mas eu tô dependendo do fogo como você tá aí vamos alegrar nosso povo com música vamos vamos sim já que você citou aqui as nossas só falar uma coisa aqui Denise deixa eu só falar uma coisa aqui é vocês que estão em casa a gente não tem roteiro não viu o negócio tá fluindo aqui do jeito que a gente sabe fazer Denise é atriz é cantor eu sou ator sou cozinheiro sou afrochefe e a gente tá desenvolvendo do jeito da melhor forma possível porque deixa eu só rapidinho Denise deixa eu só falar uma coisa aqui que eu acho muito importante a gente falar isso aqui não é não é uma festa é um encontro de literatura é um encontro literário que tá acontecendo que vem acontecendo há vários anos a casa do Benin sempre participou desse encontro literário nós estamos num momento muito difícil dessa pandemia que a gente tá passando a gente precisa realmente de afastamento social a gente precisa tá afastado né então vou pedir a vocês encarecidamente faça um apelo quem sair de casa use máscara não se aglomere por sabe por nada vamos ajudar sabe use sua máscara use seu álcool lave sua mão vamos preservar os nossos mais velhos que não estão indo pra rua então o que tá ficando dentro de casa então esse processo aqui esse encontro essa programação da casa do Benin é pensando nisso é levar um entretenimento pra vocês é levar um pouco de alegria pra vocês pra vocês ficarem dentro de casa de uma forma mais confortável então eu espero que a gente esteja realmente fazendo essa interação com vocês e fazendo essa troca eu e Denise e Elvis e a casa do Benin e a Flipelon eu espero que vocês estejam felizes e satisfeitos com o que a gente tá apresentando aqui pra vocês por favor Denise é importante esse recado mesmo gente a nossa responsabilidade é gigante na preservação das nossas vidas usar máscara eu não tô usando porque eu estou cantando mas eu tô aqui distante de Elvis o álcool está aqui e a gente tá todo mundo aqui distante um do outro nessa essa vai em homenagem às nossas parceiras nossas mulheres maravilhosas que sempre estão prestigiando o nosso culinária musical eu me orgulho de ser uma mulher negra eu me orgulho de ser uma mulher negra eu tenho que ler eu tenho adigina eu tenho que ler eu tenho adigina minha avó uma rainha minha mãe uma princesa eu me orgulho de ser uma mulher negra esse canto de ancestral foi zambi quem me ensinou esse canto é todo negro esse canto é todo negro com a força do meu amor axé a iê a uê tu e zanzanzão e zanzanzão e zambi e e zambi na quadreça eu me orgulho de ser uma mulher negra 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 Mestre Jerônimo, salve, salve Salve, salve nossas divas negras, nossas rainhas, nossas mais velhas Denise, vou começar os finalmentes Ih, agora chegou aquele momento Elvis, estou fazendo seu clipe aqui, viu Vai comer o que, clipe? É, então, o mamão já está macio Aí eu vou, ó, acrescentar o marisco, ó Pô, cara, eu não estou acreditando nisso, véi É verdade isso mesmo, é? Aqui, ó Ai, ai, viu, Jorge Pelo amor de diabo Pela mãe do guarda, viu Ó, você me deixe, viu Ai, ai Quem sabe faz ao vivo, viu E ao vivo é desse jeito Vamos embora, aqui, ó Coloquei o marisco Vou só deixar ele Pegar uma fervurazinha aqui Que aí eu vou entrar com o leite de coco, azeite E o pulo do gato Você está ligado que minha comida tem que ter pulo do gato, né? Então Eita, gente Vocês estão de casa aí, vocês não tem noção Ó, quem já conhece esse prato Tem noção, sabe o que é que eu estou falando Ó, quem não conhece Por favor Corra pra fazer Porque O negócio é sério Ó, leite de coco Colocar o leite de coco Aqui já é os finalmentes Aqui a gente já está indo para a parte final Ó Leite de coco Ó Aqui tem mais ou menos 500 ml de leite de coco Leite de coco Ah, que delícia, hein? Outra coisa que eu fico pensando É quem inventou Que leite de coco é bom Pra fazer comida, cara? Meu Deus do céu Hum Está muito bom Está muito bom Está muito bom Está muito bom É Bom Eu falei que tem o pulo do gato, né? Pulo do gato é aqui A gente vai botar Lá em casa A gente chama de zoiudo Vou botar uns ovos Para ficar aquela moqueca bonita Sabe? Então eu vou botar uns ovos aqui Para um pacote de Para um pacote de De marisco Para Essa quantidade aqui Eu vou botar 12 ovos Botar 12 ovos Vai ficar uma moqueca bonita Outro dia eu fui comer Uma moqueca de feijão Ali na Carlos Gomes Aí o cara maluco Botou o ovo Por cima assim da moqueca Aquele ovo quase mole Sabe? Quase duro Quase mole Eu quase morro Que alegria Que satisfação Porque se tem uma coisa Que eu gosto Na comida Eu gosto Eu gosto de assim De fazer a feijoada, né? Aí quando O feijão já está no fim Que já não tem quase carne Aí eu vou lá e frito Dois, três ovos Aí pego o feijão Boto a farinha Boto a pimenta E boto aquele ovo Por cima E vou comendo Oi Ô delícia Me mate logo E deixa quem quiser dizer Que isso é comida de pobre Não é comida de pobre não É comida de quem tem bom gosto É comida de quem sabe o que é bom Meu povo é um povo sábio Aí, ó Zoiudo Já não é na moqueca Vem lá Vem lá pra cá Um pouco Pra Ferver uniforme Cozinhar uniforme Agora vem aqui O do recôncavo O do recôncavo O azeite de dendê Esse aqui não pode faltar Na culinária baiana Quando rolou aquela história No meio da pandemia De que ia faltar azeite Na Bahia Minha filha estava lá em Valença Passando uns dias Minha filha Karina Ela é uma figura Ela é minha fã na cozinha E aí ela estava lá em Valença Na casa da avó E aí rolou várias matérias De que estava faltando dendê na Bahia De que as baianas iam parar De vender a carajé Porque não tinha dendê Ela aí me ligou Preocupada Papai Você não sabe O que vai acontecer E eu fiquei O que foi, filha? Papai Vai faltar dendê Como é que eu vou comer Aquela muquequinha gostosa Que você faz pra mim Aquela muquequinha Que vovó faz pra mim Aquela carajé gostosa Que eu gosto de comer Onde é que eu vou comer Você entender Eu falei Não, filha, calma Eu já soube Já vi uma matéria aqui Eu já comprei Uma quantidade Que vai dar pra ir Até dezembro Certo? Então esse aqui realmente É dessa safra aí Que eu comprei Lá no mês de julho Eu comprei Não me lembro Quantos litros eu comprei Mas eu deixei em casa já Então se acabasse Eu estaria coberto Sabe como Aqui, ó O Dendê também Ele é Ó Pronto Aqui agora O ponto aqui agora É cozinhar o ovo Quando o ovo tiver cozido A muqueca tá pronta Eu só dependo agora Do ovo Que também é coisa rápida O fogo aqui é alto Denise Bora começar a se despedir Do povo Bora começar a se despedir Da galera aí Vamos Vamos embora Faz um aí Que eu vou terminar aqui Quando eu terminar aqui A gente Faz essa interação aí Da troca do prato Sim E fecha o trabalho Então a gente vai se despedindo Então vou fazer Vamos Samba reggae, né Bora Você aí em casa Nesse clima Nesse swing Vem com a gente Ei Força e pudor Liberdade Ao povo do pelô Mãe que é mãe No parto Sente dor Canta aí com a gente Deplar a nação Pelourinho Contra a prostituição Faz protesto Manifestação É com você de novo Eu ouvi daqui Que brilho é esse negro Me diz se é o da paz Me diz se é o do amor Me diz que eu quero saber Que brilho é esse negro Me diz se é o da paz Me diz se é o do amor Me diz que eu quero saber Esse brilho negro É o brilho da paz É o brilho do amor É a força do Ilê Aê 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 Tira, 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 tira Tira o negro da senzala Tira, tira o negro da senzala E da liberdade Liberdade do Ilê Do Ilê Aê 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 Aê I, 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 O, U Sou do curso V, C, D, V, G Sou negona do Ilê V, C, D, V, G, I, I, O, U Vem com a gente assim, ó Cadê a Bahia? Na palma da mão Baixa aí de casa Na palma da mão Na palma da mão Cantando alfabeto do negão Quero ver a Bahia Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Cantando alfabeto Ele, ele, ele é de boa Ele é de boa Ele é de boa Ele, 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 ele é de boa Ele é de boa Ele é de boa Cidade reluzente Cidade fluorescente Cidade reluzente Cidade fluorescente Eu falei faraó Deixa eu perguntar E aí, Jorge Washington? Tá tudo certo Tudo certinho? Ave Maria Ih! Você não tem noção do que tá rolando aqui na cozinha Meu Deus Eu sou apaixonado pela minha comida Sou até suspeito pra falar Que mara, que mara, maravilha e aí Que mara, 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 maravilha e Egito, Egito e Que mara, 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 maravilha e Eu vou, eu vou comer Egito, Egito e Faraó Faraó, Faraó, Faraó Preparada pra comer, hein? Elvis Bernardes Faça aí um clima pra eu destampar essa panela Pra você ver o que vai subir aqui agora Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan Vem comigo você de casa Vem comigo você de casa Isso não é mágica Isso é Isso é Isso é aprendizado Isso é ancestralidade E agora, senhoras e senhores Com vocês A moqueca De marisco Com Meu Deus do céu Eu vou desligar o fogo E eu vou até vocês Eu vou me aproximar da câmera Pra poder Eu posso me aproximar da câmera, companheiro Olha pra aqui Uau Olha pra aqui Olha pra aqui Agora eu vou montar um prato Gente, você vai Vai da forma que você achar melhor Hoje Aqui eu coloquei o arroz E agora Olha pra aqui Uau Uau Meu Deus do céu Só Só Eu não sei quem Eu só não posso me queimar Mas sempre tem que ter Se não tiver a queimadinha Não valeu Se não tiver a Ai Vamos aqui Mais um arrozinho A gente sofre aqui, né A gente sofre aqui, né Eita E aqui Agora Eu vou Passar pra parte de dentro Vou agradecer imensamente A essa tarde A esse final de manhã Início de tarde Estar aqui com vocês Estar com vocês aí Na casa de vocês Eu daqui E vocês daí Agradecer imensamente A Fundação Gregório de Matos A Casa do Beni A Fli Pelor Por esse convite Agradecer a Fernando Guerreiro Chico Assis Igor Tiago Que é o gestor aqui Da Casa do Beni Dizer que o Projeto Culinária Musical É esse parceiro Que a gente vai estar sempre juntos Espero eu Que por um longo período Longa data Então espero que vocês aí de casa Tenham se deliciado Porque eu me deliciei aqui E eu tenho certeza Que Denise se deliciou Juntamente com o Elvis lá Por favor Denise Música pra gente Bora Porque a fé Não pode falhar Salve Fli Pelor Culinária Musical Casa do Beni Andar com fé Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Oh Lara Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Andar com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Que afeta na mulher, afeta na cobra coral Oh, num pedaço de pão Afeta na maré, na lâmina de um punhão Oh, na luz da escuridão Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar Oh, lara, andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar Afeta na manhã, afeta no amanhecer Oh, pelo sim, pelo não A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer Oh, pelo sim, pelo não Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar Oh, lara, andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar Andar com fé eu vou, que a fé não costuma afaiar Andar com o pé eu vou, que a fé não costuma faia Andar com o pé eu vou, que a fé não costuma faia Jorge sentou praça na cavalaria Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo pensamentos eles possam ter para me fazerem mal Porque eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge Salve Jorge, salve Jorge, salve Jorge Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Tenham mãos e não me toquem Tenham olhos e não me vejam E nem mesmo pensamentos eles possam ter para me fazerem mal Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Armas de fogo no meu corpo não alcançarão Vacas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar Cortas e correntes arrebebem Sem o meu corpo amarrar Porque eu estou vestida com as roupas E as armas de Jorge Ei! Salve Jorge! Salve Jorge! Salve Jorge! Salve Jorge! Salve Jorge! Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge Salve Jorge